E aí galera, beleza? Bom, estou trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez, galera, vou testar os jogos grátis da Plus deste mês de novembro de 2024 Que foram esses, Death Note Killer Within, que é o jogo que lançou, né? No Day One eles já deram na Plus Está lançando hoje, dia 5 E o Ghostwire de Tóquio E o Hot Wheels Unleashed Então vamos lá, galera, vamos começar por esse Hot Wheels aqui Vamos ver de qual é que é desse jogo Eu confesso que, esse aqui é o 2, na verdade, é um lixo de 2 Eles deram um 1, também na Plus, essencial, agora eu não me recordo qual o período que eles deram, mas Tá aí, os dois jogos estão disponíveis Jogo de corrida padrão Tem que questionar o pessoal aqui? Ah, aqui ó Tem que questionar o pessoal aqui? Ah, aqui ó O que é inglês? Dezenove segundos de investigação Contatar um colaborador A gente vai ter que fazer algumas missões aqui, né? Do jogo Eu não entendo muito bem, porque eu também não joguei Among Us, então Sou muito leigo nesse tipo de jogo aqui Foda que é inglês, cara Tinha que ter uma legendinha pra nós, cara Português Redfield Acho que eu tenho que conversar com esse cara aqui, não tem não? O que é isso? Não entendi Ó, a lista de tasks E não sei o que eu tenho que fazer aqui E não sei o que eu tenho que fazer aqui E não sei o que eu tenho que fazer aqui Meu Deus, vamos para o próximo jogo, galera Eu não entendi nada desse jogo aqui Não gostei também Lembrando que isso aqui é o começo, viu, galera? Acabou? Só sobrou o portão Mas essa cidade Salve Eu acho que tem outro golpe Não sei como fazer outro tipo de golpe, mas eu não sei Os dois arrancaram o luto Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando que esse jogo Eu estou com muita vontade de jogar ele Eu vou fazer a platina dele Vou trazer aqui Eu só não sei se eu vou fazer ela em off Ou vou fazer ela em live, né? Mas é isso Eu achei um mês muito bom Pelo ponto de vista Da platina Eu achei um mês meio complicado Apesar de não ter visto os guias de platina Desses dois jogos aqui Apesar de que esse aqui está lançando hoje Mas... Já tem gente que platinou ele, ó Tá 0.1 Já platinaram o jogo Então não deve ser tão difícil assim A platina desse jogo Mas tem bastante troféus O Hot Wheels tem Uma cacetada de DLC Quatro DLCs Quem é complexionista aí Vai ter uma certa dor de cabeça E... E é 0.8% Mas eu vou fazer um outro vídeo explicando E mostrando como você faz Para pegar cada platina Cada jogo aqui, né? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, grande abraço E até o próximo vídeo